Não importa a feira, é dia de dever e não de trabalhar Pesando descalço nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sinheira, nebeira Deitado na esteira, mandou no ar É do meu violão Canta uma canção que já fez maluco se pôr a dançar Aquele doce que derrete a mente no desembaraço desse meu cantar Aquela morena de saia pequena com seus olhos pretos pra me se voar Hoje na natureza não importa a feira, é dia de dever e não de trabalhar Amém Amém?